Tô indo lá no fogão de Minas Já fui uma vez Aí tem uns 5 meses Agora eu vou mostrar Como chegar novamente Até o fogão de Minas Um balneário que tem aqui Por lado da VS10 Eu já venho mostrando Vários balneários Aqui próximo de Paraguapebas E nesse vídeo Eu vou falar sobre o custo de vida Para essa banda Da VS10 Ou seja, moradia Cada dia a avenida Tá ficando mais comercial Aqui à direita é o Parque das Nações E à esquerda o Vale dos Sonhos Nessa região aqui Você vai encontrar a casa Residência No valor aí de Novecentos Até mil e trezentos reais Você encontra a residência Para alugar Caso você queira morar Para esses bairros Kitnet Ainda tem Mas é muito pouco Quase não se vê mais Kitnet aqui Em Paraguapebas É, rapaz A pessoa anda devagar Na pista Da esquerda Parece que vai dormindo Ali Tem que passar Para a direita Porque Tchau Até que E aí E aí E aí E aí Tchau E aí E aí Aqui no Bom Jesus e no Parque São Luís, você pode encontrar residência, não aqui na avenida, mas aqui mais para o lado, seguindo essas ruas, que saem aqui na avenida, entre 800 a 1000 reais, viu? Residência você encontra para alugar. O valor aí entre 800 até 1000 reais. Só que tem outras residências aqui, são o valor maior, né? Tem 3 quartos, tem suíte, aí já muda o valor. Já passa a ser aí em cima de 1200 reais. Aqui para a Verso 10 tem academia. Nesse bairro aqui, Panorama, você vai encontrar casa aí a partir de 600 reais para alugar. Só que é aquela casa pratibande, né? Essa metade. São dois residenciais aqui do lado, o Triunfo. E do lado esse pé de manga aqui para trás. Que sabendo, né? Que tá? Isso aí? Aqui no Brasília Quase ninguém procura No Brasília e no Minas Gerais No Minas Gerais e no Brasília Poucas pessoas procuram vir morar aqui Devido a ficar muito longe do centro Mas ainda tem Se for encontrar aqui Residência você encontra a partir de R$800 Você encontra Residência para alugar Quatro cômodos Chama Tem dois quartos, sala e cozinha E valor de terreno Para comprar Eles estão aqui na média Você vai encontrar de R$40.000 Não na avenida Nessas avenidas que são comercial Você não vai encontrar esse valor Mas a partir de R$40.000 Você encontra nesses terrenos Como Brasília Minas Gerais Você vai encontrar aí Terreno a partir de R$40.000 Olha o balneário ali Aqui a frente Fogão de Minas Aqui o espaço Que eu vou mostrar para vocês Esse aqui Que não é permitido De 9 às 18 O horário Tem esse tambor Aqui Na frente São duas piscinas Para quem gosta de escorregar Para quem gosta de escorregar Primeiro só tinha essa piscina E essa de criança Infantil Dois escorregadores Fixa jogando água Para frente Muita cadeira Aqui Mesa Uma mesona grande Aqui Olha o ambiente Aqui Para quem gosta de confraternizar Muita mesa de madeira Já tem uma Já tem aqui Que está preparado Para alguns As piscinas Mostrar aqui O que teve A mudança Que está acontecendo Aqui Muita churrasqueira Está sendo construída Aqui Pode ficar bem legal Aqui Depois que a churrasqueira Estar funcionando São muitas Debaixo do Do pomar Aqui São muitos Pés de manga Para quem gosta Da sombra Está todo lado Aqui você vê A churrasqueira Sendo construída Vou mostrar Até próximo Do rio Eu tenho aqui Uma galera Já se preparando Aqui A piscina Está para ali Tudo limpinho Hoje Aqui embaixo Olha o rio Aquela água Lá embaixo Como hoje é sexta-feira Muita gente vem Procurar um local De banho E aqui Está sendo uma das opções Em Paraguapé Olha aí Que tamanho Vou mostrar Que tem aqui Um Tem um pessoal Também que está fazendo A confraternização Aqui É um ambiente Para confraternização Esse espaço Para quem não conhece Ainda esse espaço Fogão de Minas Olha Tem uma preparana Aí Fraternização Aqui Também tem outra Aqui embaixo Tem essa churrasqueira De tambor Mas Está sendo construída Essa outra Aqui No tijolinho A pia Aqui A mesa Tem uma pia Também Aqui Várias pia Ali para cima Não tem pia No início Pia Você vai encontrar Mais só aqui Mais para Parte de trás Do bordo Tem uma outra Turma Que vem confraternizar Hoje aqui Essa churrasqueira Faz parte deles Aqui Dessa confraternização Aqui Olha Que tamanho Muita sombra Até que Mostrar o rio Tem algumas pessoas Que preferem Banhar no rio Banhar de rio Tem um pedral Aqui no rio Também Aqui dia de sábado E domingo Feriado É muito procurado Hoje é sexta-feira Ainda está cedo Esse é o momento Que eu estou gravando Então Ainda tem pouca gente ali Mas vamos ver Lá para As 13 horas Muita gente vem Depois do almoço Aqui é o rio E o Parauapebas E eu não tenho coragem De banhar aqui Não Muita pedra Água escura O risco De você acidentar Numa pedra É bem grande Então tá Tem mais gente Chegando ali Procurando churrasqueira Aqui Para Parte de trás Do bosque Tinha um Local de pular No rio Aqui Mas já Acabou Tem muita raiz Aqui das árvores A parte melhor Ali para cima Então tá Eu vou encerrar Bem aqui Esse vídeo Se você ainda Não conhecia o espaço Está passando a conhecer Agora Não deixe de inscrever Deixa esse comentário Olha aí Quem vem fazer HD Serra Mostrando a piscina Ali Está perto A piscina Você já tinha mostrado Aqui dessa vez Mas tem aqui Um galinheiro Aqui Peru branco Tem gente Que vem para pescar Também Aqui Aproveita Aqui Fazer A entrada Ainda continua Sendo os 20 reais Deixa eu encerrar Aqui Mostrar a piscina Aqui Tchau Tchau Tchau